Deputado, como é que está a questão da suplência na Câmara Federal, já que o senhor era o suplente pela coligação e agora o Severino Ninho obteve um eliminar no STF como suplente de partido? Veja que eu estou muito tranquilo em relação a isso, até porque a Câmara Federal, o Congresso, já decidiu que é da coligação. E até tem ministros que já estão pensando também na coligação. Porque veja que até saiu uma matéria no jornal da Câmara, que tem 28 deputados federais que não têm suplência, não têm suplente. Então são 28 deputados sem suplente. No caso, se for do partido, o que faz com esse deputado? Se alguém é chamado para uma secretária de governo, se alguém é chamado para ser ministro. Quer dizer, vai ficar vago? Tem um problema muito sério, porque são 28 deputados que não têm suplência. E o entendimento do Congresso, do presidente, da Câmara Federal, do Senado também, tendência, o pensamento deles de a maioria dos deputados, do Congresso, é da coligação. Então, na relação a gente está muito tranquilo. Obrigado.